Eu, por exemplo, não vejo tanto assim, mas nas cidades aí como a gente vê que é mal cuidada, que eu moro mais para a campanha, que lá não tem nada dessas coisas de guardar lixo, essas coisas lá, né? Acho que lá, por exemplo, para nós eu acho que não é tão afetante. Você que é agricultor, lembre, o mosquito Aedes aegypti, ele está também no campo, ele está também próximo de você. Lembre que isso não é um alarde, isto é uma informação de saúde pública importante. E mesmo você que vive no campo e vem muito pouco para a cidade, pode estar exposto ao mosquito. Evite ficar exposto ao mosquito Aedes aegypti no início da manhã e no fim da tarde. Esses são os momentos onde o mosquito mais tende a picar as pessoas. Como melhor proteção, procure usar nas suas casas tela e procure usar, se possível, próximo de crianças, mosquiteiros em suas casas. Doutor, dentro do carro, com o carro fechado, em festa de mosquito, às vezes, esses mosquitos podem proliferar dentro do carro? Pode ser um mosquito da dengue, um zika, alguma coisa desse tipo? Você que trabalha com transporte, no táxi, no caminhão, no ônibus, você pode se proteger e deve se proteger com repelentes. Procure deixar sempre arejado e evite deixar muitos mosquitos no ambiente do transporte. É verdade que, além do mosquito, o vírus pode ser transmitido por relação sexual e saliva? A forma de transmissão confirmada do vírus zika é a forma através da picada do mosquito. Existem casos relatados no mundo de transmissão sexual que estão para serem confirmadas pela ciência. Portanto, a precaução devida durante as relações sexuais com uso de preservativo é a melhor indicação. O vírus zika é encontrado em diferentes partes e líquidos do corpo humano, entre eles a urina e entre eles a saliva. Isto não indica que a transmissão aconteça através dessas vias. Isso nos permite apenas fazer diagnóstico da doença, mas não há uma confirmação de transmissão por esse meio. Quais os sintomas da doença e aonde devo procurar ajuda ou explicação, atendimento? Os sintomas da infecção pelo zika vírus aparecem em 20% das pessoas. Se você apresentar sintomas compatíveis, procure as unidades básicas de saúde, os prontos atendimentos, para que você seja orientado e seja encaminhado para o diagnóstico. Os sintomas pela infecção do zika vírus são febre baixa, mas você pode não ter febre, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, coceira. Se você tiver algum desses sintomas, procure o profissional de saúde na unidade básica de saúde ou nos prontos atendimentos.